Queima! Boa tarde, bem-vindo! Vou jogar um pouco mais de New World hoje. Fiquei despreparada porque eu não pensei exatamente o que eu vou fazer. Eu não descubro nada. Fiquei com a roda. para ver se tem álbum divertido para fazer. Ah, pera, 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 eu esqueci de uma coisa. Ahn, dei... ... razão aqui. E aí, mas já estou inscrito, tá. É cinco horas, vai demorar. Fake... ... e até bosque. ... e aí... ... e aí... ... e aí... Vou coletar, vou colocar mais um, gostei, gostei, gostei. Tá bom, tá bom. Vou pegar as minhas quests por hoje. Vou matar tempo até a hora da invasão. Tá. Queremos teleportar pra cá, não vou ter as odds pra teleportar pra cá, e eu não tô a fim de gastar os meus potes. Tchau. Tchau. Lembro o que eu tenho que dar quests pra fazer pra você. Posso aqui. Ai, esqueci do bagulho de tato. Tchau. Tchau. Eu concordo com os desenvolvedores, por isso que caminhar dá pra ver melhor os gráficos e tal, mas caminhar cinquenta vezes pela mesma estrada perde boa parte da graça, né? Eu tô trancado. Eu acho que ele tá mais revoltado que o normal. Eu vou pegar oéo. O que que eu tenho que ser melhor? É a君. Eu rio. Luncias de of choose. Lige. Eu oro. Voltar para o vale para fazer o que ficou para trás. Um monte de quest todo trancado. 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 ela é uma agulha ela é um pedido O que é isso? Ah, tá, tá, tá Derrou tudo Au Derr 6 Opa, tá bom. Absurdo. Opa, tá bom. Opa, tá bom. Opa, tá bom. Opa, tá bom. Tá bom. Opa, 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 tá bom. Tá bom. Opa, 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 tá bom. Tá, até eu chegar na alta mínima que você deve ter perdido o agro. Agora eu volto por aqui. akaya. Opa, tá bom. Tá bom. AVA, AVA, AVA! Eu ataquei o errado, né? É sério que eles podem tomar poção? Pior que são os meninos que matam a boca, né? Cerca a boca aí, 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 né? oi daí ó e aí Ah, isso mesmo. Ah, cara, isso. Puta. Ale. Ah, cara. Ah. 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 Ah, isso me dançam. Ah. 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 Ah, foi. Eu não posso Nossa, ele foi lá Eu não consegui nada Que a saída aqui